Antes de você partir E escute o que eu vou lhe falar Tá ciente que não ando Sem estradas pra pisar Lembre que você também Me deve uma explicação Fui a chuva esperada No calor do teu sertão Se não resolver ficar O peito vai doer Melhor evitar pra gente não sofrer Espero que possa compreender Que a soma dos fatores Só me ligam a você Tu és a flor Sou a lua do seu mel Não me deixe pra também Não se deixar Tu és a flor Nesse sertão Meu momento esperado Meu destino antecipado Dessa vida E de outras que virão O barco, a vela A mim guiar Finalizo meu papel Sou a lua do seu mel Não me deixe pra também Não se deixar Não me deixe pra também Não se deixar Tchau 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 Boi Tchau